Fala palmeirense, beleza? Tudo certo? Informação rápida quando que é o próximo jogo do Palmeiras, qual que é a data e horário O Verdão que ontem enfrentou o Bahia, conseguiu uma vitória importante, 2x0 Estamos aí na cola do Flamengo com 30 pontos O Palmeiras está aí na terceira colocação, Flamengo 31 e o Botafogo também aí com 30 pontos Caso o vídeo seja útil, como sempre, por gentileza, deixa aquele like Também coloca aí abaixo o seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando Eu acho que contra o Atlético Goianiense, claro que sempre respeitando, não dá pra bobear Vemos aí o Flamengo nesse último final de semana, perdeu pontos aí contra o Cuiabá Mas o Palmeiras muito favorito e confiante que o Palmeiras vai fazer aí uns 3x0 Este é meu palpite, tá? Bem confiante, hein? E o jogo está marcado aí para o dia 11 de julho Então é quinta-feira às 19h Às 19h Transmissão ali do Premier Sport TV eu não sei se deve passar, mas eu acho que garantido é o Premier Então é isso, valeu, um grande abraço e boa sorte aí que o Palmeiras conquiste mais 3 pontos Valeu, até a próxima!